Aqui em Imperatriz, a vacinação contra a Covid-19 está suspensa hoje por causa do feriado de 7 de setembro. O retorno está previsto para amanhã, a partir das 9 horas da manhã, com a aplicação da segunda dose em quem se vacinou durante o arraiá da vacinação, evento em que 8 mil imperatrizenses receberam a primeira dose da AstraZeneca. Para atender a demanda desse público, a Prefeitura organizou por idade. Amanhã será a vez de pessoas maiores de 52 anos. Amém.